O Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 10, palavras de Jesus. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vamos repetir juntos? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus nosso Pai, pedimos-te o discernimento dessa tua palavra, pedimos-te o sopro do teu Espírito Santo sobre nós, para experimentarmos e vivermos essa vida abundante prometida por Jesus. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse pequeno texto da palavra de Deus suscita pelo menos duas perguntas. A primeira delas, o que é vida em abundância? E a segunda é quem é o ladrão? Quem é aquele que nos priva da vida em abundância? Para entendermos isso, precisamos ler o que está acontecendo neste Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito registrando sete sinais, sete sinais da identidade messiânica de Jesus. João, lá no capítulo 20, ao final do seu Evangelho, ele diz que Jesus fez muitos sinais, mas estes, disse João, que eu registrei, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estes sinais foram registrados para que vocês tenham um discernimento, uma compreensão e cheguem a crer que Jesus de Nazaré é o Messias, é o Cristo, é o ungido, é o Messias. Portanto, o Evangelho de João narra os sinais messiânicos. E imediatamente, antes desta fala de Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, João registra a cura de um cego de nascença. E a cura de um cego de nascença era um sinal messiânico. Na história de Israel, muitos profetas fizeram milagres. Jesus não foi o único a protagonizar milagres. Muitos profetas fizeram milagres. Moisés fez milagres. Eliseu fez milagres. Elias, o profeta, fez milagres. Por isso é que quando se pergunta quem é Jesus, o povo diz, ah, ele é Elias. Ou é algum outro profeta, porque os profetas fizeram milagres. O próprio cego de nascença, num determinado momento, disse, ele é um profeta de Israel, porque ele me curou da minha cegueira. Mas há um detalhe muito interessante, é que na tradição de Israel, alguns milagres seriam identificados como milagres que identificariam o Messias. Isto é, que só o Messias poderia realizá-los. E curar um cego de nascença era um deles. Por quê? Porque havia uma compreensão de que se alguém nascesse cego, estaria nascendo debaixo de uma maldição divina. Deus quis que nascesse cego, e esta cegueira de nascença era uma punição de Deus, em resposta a algum pecado praticado. Por isso, se você ler o capítulo 9 do Evangelho de João, você vai ver que Jesus está diante de um cego de nascença, e os discípulos perguntam, quem pecou? Esse cego ou os pais dele? Porque se ele nasceu cego, é maldição. Ou é maldição hereditária, os pais dele pecaram e agora ele está sofrendo as consequências, ou é a maldição do próprio pecado dele. Alguém diria assim, como é que o sujeito vai pecar antes mesmo de nascer? Peca, peca no ventre da mãe. Se der um chute na mãe, por exemplo, é rebelde, filho rebelde. A Bíblia não conta a história de que Jacó e Esaú brigavam no ventre de sua mãe, para ver quem seria o primogênito, quem nasceria primeiro. E Esaú nasce primeiro, mas Jacó vem agarrado no seu calcanhar, tentando puxá-lo, impedindo que ele seja o primogênito. Lá no ventre já está uma competição e uma briga para ver quem vai ser maior do que quem. Por isso é que os discípulos perguntam, quem pecou, foi ele ou foram os pais dele? E então há essa compreensão de que alguém que nasce cego, nasce debaixo de maldição divina, e para curar o cego de nascença, somente o Messias. Porque a grande questão não era curar uma cegueira, era reverter uma maldição divina, era cancelar uma maldição divina, era suspender a maldição divina. E só o Messias poderia fazer isso. Por isso é que Jesus, ao curar o cego de nascença, manda que ele vá lavar-se no tanque de Siloé. Capítulo 9, aí o versículo 7. Por que é que Jesus manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé? Porque estamos na festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos em Israel era um momento, quando todos os sacerdotes se reuniam em volta no tanque de Siloé para buscar água para uma cerimônia muito interessante, que era a lavagem da escadaria do templo, do templo de Jerusalém. Então eles iam ao tanque buscar água e jogavam água que descia sobre os degraus do templo de Jerusalém, de modo que o tanque de Siloé, naquele dia, que, por sinal, era sábado, estava assim, apinhado de sacerdotes. E quando alguém aparecia fazendo um milagre messiânico, logo os sacerdotes corriam para investigar essa pessoa. Será que é o Messias ou não é? E então eles iriam verificar todas as circunstâncias do milagre, para verificar, então, se ali existiu de fato um milagre e se aquele milagre fora um dos milagres messiânicos. É muito interessante que, naquela época, os judeus tinham seu tribunal religioso chamado Sinédrio. Os fariseus tinham o Sinédrio e o Sinédrio, tão logo aparecia alguém dizendo eu sou o Messias, ou realizando um sinal, um milagre messiânico, por exemplo, curar um leproso, expulsar um demônio mudo, curar um cego de nascença, o Sinédrio instaurava um inquérito. Nomeava uma comissão e então alguns membros do Sinédrio saíam atrás desse homem que dizia ser o Messias para ouvir tudo o que ele falava, verificar tudo o que ele fazia e fazer uma comparação com o que a lei de Moisés dizia com aquilo que ele estava fazendo. Por isso é que Jesus é interrogado pelos fariseus. Por isso é que eles estão sempre fazendo perguntas, pegadinha para Jesus. Porque eles estão fazendo o papel deles. Eles são a comissão do Sinédrio que tem que decidir se aquele camarada é o Messias ou se não é. Então, quando Jesus manda um cego de nascença lá para o tanque de Siloé, ele manda para os sacerdotes e manda a notícia para o Sinédrio, dizendo, olha aí, um cego de nascença, nascença, agora vocês se virem. O Messias chegou. Acabei de curar um cego de nascença. O que é que vocês vão fazer? Aí começa uma grande disputa. A primeira delas é dizer que não é um cego de nascença que foi curado, é um cara parecido com um cego de nascença. Então eles dizem assim, olha, não é esse camarada que era cego de nascença? Aí o pessoal diz assim, não, não, é só parecido com ele, não era ele. E o cego dizia, não, sou eu mesmo, era eu, eu nasci cego, eu fui curado. Aí então o Sinédrio manda a comissão de fariseus atrás de Jesus. Vai interrogar o cego. E aí eles não acreditam que aquele cego nascer a cego e os fariseus então dizem assim, chama os pais dele. Cadê os pais dele? Aí vem os pais do cego. Fala, esse aí é seu filho? É meu filho. Ele era cego desde nascença? Desde o nascimento? Ele era cego. Então como é que ele está curado? Aí os pais dele dizem assim, aí já não sabemos. Que ele é nosso filho e ele é nosso filho. Que ele era cego, desde que nasceu era cego, mas nós não sabemos como ele está curado. Porque esse é um problema de vocês. Os senhores fariseus aí é que tem que decidir essa questão e saber explicar como é que ele foi curado. Eles estão dizendo assim, olha, quem sabe não foi o Messias que curou? Mas os fariseus não querem admitir que Jesus é o Messias. Então eles começam a dizer assim, claro que não foi o Messias, porque é sábado, o Messias não ia fazer uma cura no sábado. Ele é um pecador. Aí o cego diz assim, mas como é que um pecador consegue curar um cego de nascença? Eu falo, então, o que você tem a dizer sobre isso? Aí o cego, que era cego, mas não era bobo, ele diz assim, eu não digo nada, eu só sei que eu era cego, agora vejo, agora vocês aí que expliquem. E eles perguntam, 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 e o cego termina dizendo, ora, por que vocês estão perguntando tanto? Será que vocês também querem ser discípulos do tal cara que me curou? E aí os fariseus chegam no limite da expressão de revolta e expulsam o cego da sinagoga e dão uma tremenda confusão. E aí no capítulo 9, o versículo 35, diz assim, que Jesus ficou sabendo que o cego tinha sido expulso da sinagoga. Então foi ao encontro dele e disse, você crê no filho do homem? Então o ex-cego pergunta, quem é ele, senhor, para que eu nele creia? E diz então Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, senhor, eu creio. e prostrado o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? É isso que o senhor está dizendo? E Jesus responde de maneira muito assertiva e contundente dizendo, se vocês fossem cegos não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que é que Jesus está dizendo? Olha, está claro, límpido como o sol do meio-dia que eu sou o Messias e eu já fiz muitos sinais para que vocês percebessem, para que vocês discernissem, vocês já me investigaram, eu já curei leproso, eu já expulsei demônio mudo, eu já ressuscitei pessoas e eu já curei um cego de nascença. O que mais eu preciso fazer para que vocês admitam que eu sou o Messias, para que eu sou, para que vocês creiam que eu sou o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem, todas as expressões dos profetas de Israel a respeito do Messias e então Jesus está dizendo, na verdade, vocês não têm um problema de discernimento, vocês têm um problema de caráter, vocês não é, não é que vocês não conseguem enxergar que eu sou o Messias, é que vocês não querem admitir, não é que vocês não percebem, que vocês não discernem que eu sou o Messias, é que vocês são maus, vocês são maus e vocês estão apegados ao poder de vocês e vocês que são profetas e sacerdotes e que são a liderança espiritual da casa de Israel, vocês que deveriam cuidar das ovelhas de Israel, vocês estão matando as ovelhas de Israel, vocês estão roubando as ovelhas de Israel, vocês estão usurpando um lugar que não mais lhes pertence, vocês perderam a legitimidade como líderes espirituais da casa de Israel, porque eu o Messias estou aqui diante dos olhos de vocês, vocês deveriam dizer assim, eis aqui o Messias e dizer a casa de Israel, aqui está o nosso Messias, mas vocês se recusam, portanto vocês perderam completamente a legitimidade e o pecado de vocês vai ser cobrado de vocês, aí Jesus se vira para a multidão e diz assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante e Jesus diz, eu não sou ladrão e assaltante, eu não estou usurpando um papel que não é meu, eu não estou ocupando um lugar que não é meu, e ele diz, quem é ladrão e assaltante é esse pessoal aí, são esses líderes de vocês que são ladrões e assaltantes, aí então Jesus diz, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu o Messias, eu o Cristo, eu o filho do homem, eu o filho de Deus, eu vim para que tenham vida e vida completa, então quem é o ladrão aqui? O ladrão é o sinédrio, o ladrão é o colégio de sacerdotes, o ladrão é a liderança religiosa de Israel, o ladrão é o espírito e a mentalidade da religião, o ladrão é a religião, o ladrão é a religião, é a religião que mata, rouba, destrói, ela não dá vida, por isso quando dizemos mais vida como sinal do reino de Deus, nós estamos dizendo menos religião mais evangelho menos religião mais Jesus menos lideranças espirituais não legítimas usurpadoras menos ladrões e assaltantes mais Jesus e mais do evangelho de Jesus Cristo o ladrão aqui é esse espírito da religião e vida o que é vida a mentalidade hebraica era e é uma mentalidade concreta muito pé no chão eu gosto da observação daquele autor que diz que enquanto os filósofos gregos discutiam a natureza do ser e viviam da contemplação metafísica os profetas de Israel discutiam o direito do órfão da viúva do estrangeiro os profetas de Israel falavam contra um comércio desonesto contra uma balança enganosa contra aqueles inescrupulosos que retém o trabalho retém o salário do trabalhador contra os que acumulam terras os profetas tinham o pé no chão então vida quando a gente pergunta o que é vida aí a gente pode se perder numa reflexão bem metafísica e ficar definindo vida assim filosoficamente ou a gente pode fazer uma opção mais hebraica aí eu faço uma opção mais hebraica em que momento aquilo que nós entendemos ou podemos chamar de vida em abundância esteve presente na experiência humana conforme narrado nas escrituras sagradas na bíblia sagrada acredito eu que no gênesis naquele contexto que nós estamos acostumados a chamar de paraíso no jardim do éden o que é vida ali no jardim do éden vida é um relacionamento aberto transparente com Deus o criador um relacionamento face a face em que Deus não é um mistério em que Deus não é uma assombração que amedronta em que Deus não é um juiz Deus é a fonte da vida e Deus é o sustentador da vida Deus é a origem da beleza Deus é o primeiro a construir um jardim Deus é aquele que fornece a nós seres humanos os recursos e as possibilidades do prazer da alegria da satisfação do contentamento e diz a bíblia sagrada no gênesis que os homens e Deus se relacionavam face a face e numa linguagem poética muito bonita tomavam o chá das cinco porque diz que na virada do dia no entardecer Deus passava pelo jardim para conversar com Adão então Deus era próximo Deus era conhecido Deus era íntimo a voz de Deus era ouvida a vontade de Deus era percebida o amor de Deus era desfrutado isso é um gênesis isso é vida o que mais diz o gênesis que nós vivemos num jardim num mundo de ordem e não num mundo de caos Deus vem para colocar ordem no caos então a gente vive num jardim os recursos estão disponíveis coletivamente o universo natural não nos é hostil nós desfrutamos da criação de Deus nós desfrutamos da criação de Deus nós sabemos o que é prazer eu gosto do C.S. Lewis quando ele diz que inclusive isso não está na Bíblia é C.S. Lewis ele diz assim que até o prazer do sono o Adão devia desfrutar dormia sentindo que estava dormindo a gente dorme e o maldito despertador desperta ali toca um segundo depois da gente dormir a gente não percebe a gente não percebe o prazer de dormir veja que interessante essa percepção do C.S. Lewis para dizer o seguinte que no universo harmônico no jardim de Deus nós sabemos o que são as delícias os prazeres as alegrias as satisfações do corpo e da alma isso é vida o que mais é vida vida é que nós estamos inteiros vida é que nós dizemos sim e realizamos aquilo que dizemos dizemos não e não realizamos aquilo para o que dissemos não vida é quando nós estamos inteiros psíquico emocionalmente espiritualmente vida é quando nós não somos cativos do medo da culpa porque é assim que vive o homem no Gênesis ele é inteiro ele não se esconde ele não foge ele está nu mas não se envergonha até porque não tem do que se envergonhar então isso é vida o que mais é vida? vida é comunhão entre o Adão e a Eva em que não se percebem um e outro mas um só quando o Adão se depara com Eva ele diz essa sim é carne da minha carne osso dos meus ossos eu e ela somos um outro era Deus Deus era o outro o outro ser humano que está diante de mim não é outro é uma expressão uma extensão ou melhor dizendo uma unidade comigo não há competição não há conflito não há acusação não há terceirização de culpas não há responsabilização de pecados o outro que está diante de mim é um comigo inclusive é fonte da minha alegria inclusive é companhia para a minha solidão não é meu competidor não é aquele que me coloca diante do pecado que me tenta que vem me destruir não eu vivo em unidade com esse que está diante de mim o meu próximo isso é vida esse é o jardim do Éden e sabe que interessante que há algumas intromissões nesse jardim a serpente aparece a serpente aparece mas ela não é discernida e sua voz não é calada e quando a serpente aparece ali no jardim e nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal isto é nós somos picados pelo veneno de ambição de divindade nós queremos agora ocupar o lugar de Deus foi isso que a serpente nos deu aí a morte chega para nos atormentar e levantar uma grande sombra sobre nós o que é vida? vida é um distanciamento do mal e da maldade do maligno e o que é vida? vida é não morte mais vida menos morte só que agora nós vivemos o que? Deus está distante tão distante que alguns de nós dizem que sequer ele existe Deus é buscado a gente fica tateando para tentar encontrar Deus em algum lugar inclusive nós que cremos em Deus temos a sensação de quando em vez que estamos orando num quarto vazio estamos falando sozinhos e com nada pocas poucas poucas dores são tão intensas para alguém que tem fé quanto a sensação do abandono de Deus porque Deus 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 não não vem mais tomar o chá das cinco com a gente Deus não não vem mais sentar a nossa mesa Deus Deus habita em luz inacessível ele é mistério que nós ansiamos o jardim já não é mais um jardim é uma terra seca e árida é deserto e o mundo natural já nos é hostil nós já não somos mais inteiros nós somos seres cindidos e aí vem o apóstolo Paulo explicar para nós o que quer dizer isso é que o bem que queremos fazer não fazemos o mal que não queremos esse fazemos e a grande tragédia dessa nossa condição humana é que a gente não é capaz de fazer aquilo que a gente acha que deve fazer ou acredita que deve ser feito só porque a gente é esclarecido bem educado bem informado a gente percebe que dentro de nós habitam algumas sombras e algumas coisas muito feias e a gente tenta se esconder e fazer máscaras para que ninguém perceba a nossa feiura e o outro o outro já não é mais o nosso irmão o outro já não é mais um conosco o outro é uma ameaça o outro é aquele que vai me privar de alguma coisa porque ele está competindo comigo e a serpente a serpente continua sendo não discernida sua voz sua voz não é calada e pior não poucas vezes nós damos boas-vindas a serpente permitimos que ela entre em nosso mundo de tal maneira que o apóstolo Paulo precisa dizer não deem lugar a serpente vocês estão dando lugar a serpente ela que devia ser um adversário parece que vocês estão dando boas-vindas para a serpente e a morte a morte estende a sua sombra e o seu manto sobre nós e nos angustia o medo da morte o senso de finitude nos atormenta e aí a gente começa a se perguntar como é que a gente escapa disso e é aí no meio da nossa angústia e do nosso sofrimento ou na linguagem da bíblia sagrada no meio dessas múltiplas manifestações e expressões da morte é que os ladrões aparecem e conseguem matar roubar e destruir porque o que é o espírito da religião já que Deus é tão distante que tal se a gente construir algumas declarações que expliquem o que é Deus e a gente abraçar as doutrinas que tal já que Deus é tão distante que tal se a gente construir alguns rituais que a gente vai observar e a gente tenta pelo menos manipular esse Deus ou controlar esse Deus já que Deus é tão distante ele não vem tomar o café da manhã conosco como fazia com Adão que tal então a gente estabelecer uns códigos morais e dizer assim olha quem não bebe não fuma e não faz sexo fora do casamento está bem com ele e aí a religião substitui a relação pessoal com Deus por esse conjunto de doutrinas de rituais e de códigos morais aí o que a religião faz para nós já que nós somos seres cindidos adoecidos e que as sombras que habitam dentro de nós e essas sombras não nos largam porque lá quando a gente põe a cabeça no travesseiro e se encara de maneira verdadeira quando a gente se olha mesmo a gente olha para dentro da nossa alma com verdade a gente a gente sabe que dentro da gente moram ódios moram ressentimentos moram invejas moram cobiças moram taras neuroses moram essas coisas vergonhosas e a gente faz dez anos de psicanálise e essas coisas não nos deixam e a gente compra 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 mas essa coisa dentro da gente não nos abandona e a gente pula de uma cama para outra mas também não resolve aí a gente bebe a gente cheira a gente enfim a gente tenta de alguma forma resolver essa coisa que mora lá dentro da gente e lidar com essa nossa condição humana que é dura demais da gente encarar e a religião vem e diz assim não precisa mexer nisso basta você subir uma escada de joelho que você fica bem com a divindade basta você acreditar que Deus é onipotente onisciente onipresente soberano tá bom demais não precisa você ouvir a voz dele não precisa você ter intimidade com ele basta você ter a doutrina certa basta você não curar no sábado basta você não se meter com o cinédrio basta você não contrariar a vontade dos poderosos da religião siga o manual amarra a fitinha no pulso pendura o colar acende a vela dá o dismo direitinho não falta no dia do Brasil e Argentina vai no culto que vai ficar tudo certo não precisa se resolver por dentro basta você seguir o ritual da religião e o outro o outro é pecador vai pro inferno o outro é maldito nasceu cego merece vai ter misericórdia do outro tem um ditado índice que diz o seguinte se você vir um cego chute-o por que você vai ter mais misericórdia dele do que Deus Deus fez ele nascer cego você vai cuidar da cegueira dele é maldito o outro o outro só estraga você porque foi por causa do outro que você pecou se não fosse o outro te atentar você não pecava eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu estava dando um estudo bíblico sobre Adão e Eva e uma senhora sentada assim no primeiro banco falou pastor eu vou dizer uma coisa pro senhor se eu fosse a Eva eu não teria comido essa maçã eu falei meu Deus mas por que que Deus colocou a Eva errada no jardim tinha que ter sido a senhora e sabe que interessante quem é o outro o outro é que desgraça a minha vida por que que eu sou assim cheio de traumas por causa do pastor da minha igreja quando eu era adolescente por que que eu sou assim cheio de traumas é por causa do meu pai e da minha mãe por causa da minha irmã do meu irmão é por causa do meu chefe é por causa da minha igreja é por causa é isso o outro sempre vem pra atazanar a minha vida porque eu sou um cara super legal e bem resolvido mas quando eu entro em relação com você que é uma pessoa neurótica invejosa cheia de cobiça de pecado eu só vou sendo puxado pra baixo então apedreja mesmo julga mesmo coloca uma cerca em volta do seu lugarzinho onde tem meia dúzia de pessoas legais que nem você e coloca os pecadores todos do lado de fora e a serpente esquece a serpente pessoal põe sal grosso em casa que a serpente não vai penduram a ferradura atrás da porta que a serpente não aparece ou então você escolhe aí uma igreja e passa debaixo da oração dos 318 se aparecer serpente procura mais vai para um 636 para ver se melhora mas vai vai buscar a religião a religião vai manter você longe da serpente põe um colar no seu pescoço que a serpente te deixa em paz e ó e dá o dízimo que se não der o dízimo o gafanhoto te pega e a morte a morte a morte vai te pegar e você vai ficar com muito medo porque você vai viver essa experiência de culpa e medo culpa e medo culpa e medo culpa e medo e quando a morte vier você está em situação desesperadora o que é que Jesus está dizendo a mentalidade da religião não traz vida a religião ela ela mata ela rouba ela destrói e o que é que acontece com os religiosos nós nós permitimos isso nós permitimos que que essa tentativa de maquinação de dogmas de ritos e de códigos morais assim de tabus de pecado 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 que essa coisa diminui o nosso mundo prazer satisfação não são palavras do vocabulário da religião piedosa palavras da religião piedosa são renúncia sacrifício penitência prazer delícias não o corpo o corpo é maldito o corpo é um instrumento da tentação o corpo é que quer comer pudim enquanto você quer fazer oração então aí você percebe como como o nosso mundo vai ficando estreito pequeno vai sendo apequenado e a religião vem roubando coisas da gente você pega um instrumento vem a religião diz isso é do diabo menos um instrumento pra você aí você põe do lado qual que é o instrumento que eu posso tocar piano mas piano toque em boate não, mas piano pode não sei qual é a lógica mas piano pode melhor órgão de tubos aí pode aí você vai ouvir uma música tem que ver se é gospel ou se é do mundo se é gospel a religião é uma prova se é do mundo é perigosa você vai num lugar não pode ir aí não pode comer isso não pode tocar aquilo não pode se relacionar com esse não pode nada tudo é pecado tudo tem diabo tem diabo na estátua tem diabo na escadaria tem diabo sentado na janela tem diabo aqui na sala do chefe é tudo chefe o mundo é endiabrado assim o mundo é assustador é tudo diabo e é tudo pecado é tudo não pode e aí o mundo fica pequeno sabe e você você vai vivendo você vai é um negócio desesperador assim meu Deus do céu você vai diminuindo o mundo vai ficando pequeno você vai ficando com medo e se você fez alguma coisa errada Deus vai te castigar porque Deus ele disciplina o filho é que ele ama e ele cuida do filho é que ele quer bem ele está só com um chicote na mão esperando você dar uma vacilada que ele vai te descer um reio vai aí você fica com medo de Deus e você fica com medo do diabo e aí você quer fazer aquilo que também não pode e aí o seu mundo vai ficando pequeno 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 aí acontece uma coisa primeiro você começa a ficar com inveja dos caras que podem é você começa a ficar com inveja deles dali a pouco você começa a ficar com raiva de Deus hoje mesmo pela manhã quando eu acabei de pregar eu tenho que contar essa história veio meu amigo e disse assim pastor o menininho ia fazer uma coisa a mãe dele dizia faça isso não que Jesus não gosta 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 só que chegou a sexta-feira da paixão que era dia de jejum e a mãe do menino disse assim hoje não vamos comer nada que Jesus morreu o menino disse graças a Deus graças a Deus o cristal de Jesus morreu porque não deixava eu fazer nada está vendo a religião faz isso a religião põe medo a religião põe culpa a religião nos afasta de Deus e os ladrões os camaradas que lucram com a religião quando vem o Messias é claro que eles não vão dizer aí está o Messias porque se eles disserem aí está o Messias esse é o evangelho da graça de Deus e do perdão de Deus e do amor de Deus e do abraço de Deus esse é o evangelho da vida eles perdem eles perdem o reinado deles eu chego pra você e digo assim olha não precisa vir domingo não se você quiser ficar dormindo passear com seu filho no parque não precisa vir a igreja quebra se eu falo não precisa dar o dízimo aqui pode cuidar da sua família pode ser generoso em qualquer lugar não precisa daqui a cota da Ibabe a gente não chega nos 500 pau então eu tenho que dizer é aqui na casa do Senhor a Bíblia diz é na casa do Senhor se você não der o dízimo aqui o gafanhoto vai te pegar aí você vem dar o dízimo aqui aí eu chego aqui e digo não, não precisa dar o dízimo aqui eu quebro entendeu eu quebro o sistema o sistema religioso se eu tirar o medo do seu coração eu perco a condição de manipular você se eu tirar a culpa do seu coração eu perco a condição de manipular você isto é de matar você de roubar você e de destruir a sua vida pra manter você aqui na minha mão para o meu benefício e Jesus olharia pra mim e diria ladrão você está matando roubando e destruindo as ovelhas de Deus é por isso que Jesus diz eu não eu vim pra que vocês tenham vida eu vim pra colocar vocês novamente face a face com o Pai eu vim pra transformar vocês de dentro pra fora e dar a vocês um novo coração eu vim para promover a paz e a reconciliação e de todos fazer novamente um só povo eu vim para destruir essa serpente maldita eu vim para livrar vocês do medo da morte e prometer a vocês a ressurreição eu vim para encorajar vocês a que cuidem do mundo de Deus e transformem esse deserto novamente num jardim porque haverá um dia em que todo o universo será novamente um jardim então vamos começar a fazer o jardim agora aí o evangelho faz toda a diferença outro dia mesmo eu ouvi que pessoal que vai para o inferno vai com cara de quem vai para o céu e o pessoal que diz que vai para o céu vai para o céu com cara de quem está indo para o inferno porque é claro é horrível ir para o céu desse jeito pessoal é horrível ir para o céu debaixo da tirania dos ladrões e da mentalidade religiosa não há vida há medo da morte há medo de Deus há medo do diabo é uma desgraça por isso nós dizemos assim sinal do reino de Deus é mais vida mais vida é mais do evangelho de Jesus mais vida é mais Jesus e menos religião é mais evangelho e menos ladrão amém irmãos mais evangelho e menos ladrão mais vida mais Jesus menos religião que o Senhor Jesus que celebramos hoje com pão e vinho que seja Ele a nos reconciliar com Deus o nosso Pai e nos mostrar a face amorosa de Deus quer conhecer a Deus não precisa ficar tateando no escuro olhe para Jesus Jesus disse assim quem me viu viu também o meu Pai porque eu e o Pai somos um olhe para Jesus você quer ser transformado em vez de ficar vivendo aí na bitola das leis e das regras e viver essa frustração da culpa da culpa quer ser transformado transformada caia de joelhos diante de Jesus você quer reconciliar-se receba o perdão de Jesus e distribua o perdão de Jesus abundantemente quer um projeto de vida decente siga Jesus de Nazaré não fique enclausurado na sua igreja no seu gueto religioso vai viver vai viver em nome de Jesus e para a glória de Deus no poder do Espírito Santo amém 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 vamos celebrar Jesus o corpo de Cristo partido por nós o sangue de Cristo derramado por nós se você é um seguidor de Jesus de Nazaré se você é alguém que disse assim a respeito de Jesus Jesus é o Cristo filho do Deus vivo Jesus é o meu Senhor é o meu Deus essa mesa é sua e que todos os benefícios dessa mesa e da cruz de Jesus e do túmulo vazio se derramem na sua vida a começar de agora para que se consume na eternidade amém